Eu prometi e aqui está a receita do meu tônico favorito do momento que é o tônico de pimentão que ajuda na queda de cabelo, engrossa o cabelo, ajuda a crescer e a escurecer o cabelo então essa receita é indicada para quem tem o cabelo castanho ou o cabelo preto essa receita aqui é muito usada pelas indianas quando eu fui para a Índia eu fiquei encantada com o cabelo delas por lá e até trouxe alguns produtinhos da Índia que já estão quase acabando e esse aqui é o meu favorito que é o azeite, o óleo de amna esse azeite aqui ele ajuda o cabelo a ficar muito longo, ele cresce o cabelo, deixa forte e deixa o cabelo escuro e esse tônico aqui no Brasil infelizmente é muito caro, custa mais ou menos de 180 a 200 reais esse vidrinho aqui e eu posso garantir para vocês que esse tônico do pimentão aqui chega muito próximo ao resultado que o azeite de amna, por mais que são outros ingredientes, ele fica muito parecido o resultado então se você é novo ou nova por aqui no canal, já se inscreva, ative as notificações para sempre que eu postar um vídeo novo aqui de receitas vocês receberem enquanto passa a vinheta, já deixa o seu like eu sou a Thali, sejam muito bem-vindos ao meu canal gente, rapidinho antes de começar, vocês comentam muito aqui Thali, você demora muito para postar os vídeos é que aqui nesse canal eu tenho um cronograma eu preciso postar meus vídeos de viagem, de visto americano de comprinhas, das receitas, então eu acabo demorando por causa desse cronograma então eu vou pedir para vocês que se inscrevam aqui no meu canal receitas da Thali que eu prometo para vocês que uma vez por semana eu vou postar lá as receitas para o cabelo não se desinscreva desse aqui que você está assistindo agora, do Voí com a Thali que eu vou continuar postando as receitas aqui mas lá no canal receitas da Thali, uma vez por semana, estou prometendo para vocês vai ter receitinhas por lá para os cabelos e aqui daqui uns dias eu vou postar como que eu faço o meu perfume do zero para o cabelo vou postar novos tônicos, vou postar como que eu faço o meu shampoo e o melhor que vocês estão pedindo muito, meu cronograma capilar então não pode perder os próximos vídeos eu sei que para muita gente pode parecer estranho o pimentão no cabelo mas você sabia que o pimentão tem mais vitamina C do que a própria laranja? mas eu vou falando para vocês aí dos benefícios conforme passa a receita vamos parar de enrolar e vamos já ao primeiro ingrediente você vai precisar de um pimentão verde, tem que ser verde, não pode ser amarelo nem vermelho e vocês podem ver que eu comprei um bem grande era mais ou menos um pouquinho maior que a palma da minha mão você vai lavar bem, vai secar o pimentão e vai limpar bem ele vai tirar aquele caule, vai tirar as sementes e toda aquela parte branca que não serve para nada deixando o pimentão bem limpinho agora você vai ralar ele mas vai ralar com a parte mais grossa do ralador, não com aquela bem fininha, tá bom? o pimentão é muito útil para acabar com o problema dos fios quebradiços já que ele contém uma alta proporção de vitamina C isso facilita a absorção do ferro nos fios do cabelo agora vamos adicionar todo o pimentão ralado em um recipiente de vidro mas muita atenção, tem que ser de vidro, não pode ser de plástico pode ser esses vidros até de conserva o próximo ingrediente da nossa receita será 100ml de azeite de oliva de preferência extra virgem se você puder e tiver esse azeite na sua casa o azeite de oliva é rico em vitamina E que ajuda a combater a queda do cabelo e o terceiro e último ingrediente você vai adicionar uma colher de chá do seu óleo preferido para cabelo eu adicionei dessa aqui, de ouro, não sei como fala que vocês sabem que eu sempre adiciono nas minhas receitas que eu gosto muito mas você também pode pôr uma bomba de vitaminas, por exemplo, como essa aqui de hormônio, pode ser uma colher de azeite de rícino pode ser de óleo de abacate o óleo que você tiver que você gosta de usar para os seus cabelos a sua preferência e agora vamos misturar bem os três ingredientes o próximo passo, você vai precisar de uma panela com pouca água, mas água fervente e você vai adicionar o seu recipiente de vidro com a nossa misturinha com os três ingredientes, como eu estou mostrando no vídeo e você vai deixar que essa mistura esquente ele vai ficar bem quente o óleo você pode ir misturando, como eu estou fazendo aí até que ele fique bem quentinho e ele solte todo o azeite deixe o recipiente com vidro mais ou menos por uns 15 minutos na panela até ele ficar bem quente e você vai ver assim que ele já se soltou todo o azeite de oliva já está bem aguadinho, esse é o ponto e o próximo passo, você vai guardar toda essa mistura dentro de um vidro pode ser esses vidros de conserva, tipo de pepino qualquer vidro que você tiver na sua casa mas o importante é que seja um vidro que tenha tampa e que feche muito bem a mistura do pimentão verde com azeite de oliva ajuda a nutrir os folículos e raízes do cabelo e isso estimula que o cabelo venha a crescer rápido em pouco tempo misture bem todos os ingredientes no vidro e feche com toda a força que você puder certifique-se que está bem lacrada a embalagem e aí, tá? Ele já está pronto? Já dá para usar? ainda não, sei que muita gente vai perguntar isso se é só fazer e usar agora você precisa ter paciência você vai guardar esse frasquinho aqui durante 7 dias no lugar mais escuro que você tiver na sua casa que não pegue nada de luz pode ser embaixo da sua cama, no armário no meu caso eu guardei no guarda-roupa bem em cima, numa portinha que eu não abro para nada para ele descansar lá durante os 7 dias você não precisa fazer mais nada nem mexer ele diariamente e deixar 100% repousar durante esses 7 dias passado uma semana é hora de resgatar lá o seu tônico de pimentão onde ele está escondido na sua casa e levar ele até um novo recipiente e agora vamos coar toda essa mistura vai sair só o óleo bem limpinho que já é o nosso tônico aqui prontinho para o uso você vai apertar um pouquinho para tirar o excesso do óleo o excesso do óleo que está no pimentão mas é importante você não mexer muito ele porque não queremos que pedacinhos da casca do pimentão ou do pimentão passem pela peneira porque isso acaba grudando no cabelo e fica difícil de tirar agora eu vou voltar toda essa mistura novamente para o mesmo frasco o mesmo vidro que eu usei porque ele tem tampa para que eu possa conservar e guardar o meu tônico de pimentão vamos ao modo de uso agora esse produtinho aqui você pode usar ele 3 vezes na semana e ele é muito fácil de usar com uma colher mesmo você vai aplicar nas mãos e vai passando no cabelo eu tenho a raiz muito oleosa que é o couro cabeludo então eu prefiro passar ele assim do comprimento para as pontas não deixando muito na raiz vai massagear bem por mais ou menos uns 5 minutos massagear o cabelo é muito importante porque ele estimula aqui o couro cabeludo que ajuda no crescimento depois de massagear os 5 minutos você vai colocar uma touca pode ser uma sacola se você não tem uma touca aí e vai deixar durante 2 horas no cabelo uma vez na semana eu passo ele antes de dormir coloco uma touca e tiro só pela manhã então faço uma equitação nele e deixo até de manhã ali no cabelo e tá ali tem o cheiro de pimentão? tem tem o cheirinho de pimentão mas não é assim nada desagradável como eu já disse no início do vídeo esse tônico é indicado para cabelos castanhos e cabelos escuros cabelos pretos assim como o meu tá? porque ele vai dar aquele efeito bem de cabelo indiano pra quem tem o cabelo claro logo logo eu vou postar aqui uma receita pra vocês num tônico, tá bom? mas esse aqui quem tem o cabelo loiro, clarinho não indica usar realmente que você não vai gostar do resultado por causa do tom do seu cabelo depois que passou as 2 horas que você deixou o tônico no cabelo ou toda noite você vai lavar bem o seu cabelo com o shampoo da sua preferência pra que tire toda essa gordura esse azeite do cabelo e depois eu finalizo com esse aqui já tá no finzinho que já tem um novo ali fermentando esse aqui é o meu shampoo de pó de guaraná se você não viu como fazer esse shampoo aqui tá aqui embaixo na descrição do vídeo a receita eu recebi centenas de comentários que vocês gostaram que deu resultado que realmente o cabelo cresceu e também aqui embaixo eu tenho o shampoo bomba feito com a cebola então está aqui embaixo a receita dos meus shampoos bomba é só você acessar aqui embaixo e você fazer junto com o tônico e fazer esse aqui junto que vai turbinar aí o crescimento do seu cabelo eu tentei deixar a receita bem simplificada explicar tudo nos mínimos detalhes mas quem sabe ainda ficou alguma dúvida então deixa aqui nos comentários que vocês sabem que eu respondo a todos vocês e não se esqueça se inscreve lá no meu canal Receitas da Tali que uma vez por semana eu vou postar receitas aí pro nosso projeto Rapunzel e daqui uns dias eu vou postar aqui no canal Voe com a Tali o meu cronograma capilar que eu tenho certeza que você vai gostar então já deixa o seu like compartilha aí com seus amigos no Facebook onde for compartilha nas suas redes sociais esse vídeo e nos vemos na próxima semana um grande abraço pra vocês tchau, tchau